Senhoras e senhores, família, nada de Ronaldo Fenômeno ainda, quem segue o canal, assiste os drafts, sabe que eu estou caçando homem, já consegui Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Jairzinho, mas o Ronaldo Fenômeno não aparece pra mim de jeito nenhum, né, e eu vou continuar aqui tentando. Mas agora aquele momento especial, recado do nosso patrocinador, pra quem não conhece Blaze, uma plataforma aí que tem vários jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha, mas lembre-se, é para maiores de 18 anos e também sempre muita consciência com o seu dinheiro, e cuidado, olha só, hoje vamos jogar aqui o Minus, tá, como que funciona? A gente tem que achar aqui os diamantes, eu tô com um total de 3.779.78 reais, vou botar uma quantia de 2.000 pra gente jogar hoje aqui e vamos começar o jogo, se eu acertar a bombinha, eu perco, acertei o diamante, já poderia até retirar e ter um lucrinho, mas vamos deixar aumentar isso aqui, ó, já poderia retirar de novo, tô arriscando, tá, poderia ter perdido agora, vou tentar a última vez, agora vou retirar, então notem agora o nosso total foi pra 6.654.17, deu certo, e se você quer participar aqui do Blaze, basta você fazer o seu cadastro, e quando você for fazer o seu primeiro depósito, você usa esse cupom aqui, uma parceria incrível que a gente tem, que você vai ganhar um bônus de boas-vindas, e pra fazer o seu depósito tem diversas formas, olha ali, tem cartão, dá pra fazer por transferência bancária, inclusive PIX, então é isso aí rapaziada, Blaze sempre ajudando aqui o canal, quem quiser ir lá, só ir lá e usar o cupom. Bom, começamos com o Papam ali na esquerda, eu vou pegar o Gakipo, ou o Gekipo aqui na esquerda, quer dizer, o Papam na frente, né, agora eu peguei o ponto esquerda, já deixa o like, e vamos embora, e se você não assistiu o modo carreira que a gente começou, o modo carreira jogador, assista que tá bem legal, tá no início ainda, mas mano, tá bem legal. Agora, vamos de Edwards. Tá complicado aqui, hein, Doniê, começou com o Heroes, agora caiu assim o nível, é, já deu uma mexida no draft de novo, que tava bonzinho, mano, tava bonzinho esse draft aqui, agora, é, eu me lasquei aqui de novo, né. Olha, vou pegar o maior overall, vou pegar o coreano aqui, e depois a gente tenta mudar esse jogador aqui, mas mano, tá tenso o negócio aqui, a situação tá complicada. Vou pegar o Benacer, não conheço esse cara aqui, mas parece ser bom jogador, né, joga no Milan. Outro volante, McTominay, vai ser ele, por enquanto ninguém tá ganhando trozamento a não ser o nosso Papam lá da frente, agora vai rolar um, talvez, não, ah, um pontinho rolou, ó, um pontinho rolou. O Skriniar seria uma boa, tem o Stones também, e o Éder Militão, né, o Éder Militão é bola, vou pegar ele, vamos de Éder Militão, e vamos pra lateral direita. Vai ser o Amsac, não tem jeito, a gente consegue três pontinhos com ele, ele se beneficia do entrosamento, e na esquerda vai ser o Hernandes. Ó, a gente tem dois jogadores do Milan aqui, e o Hernandes é bom de bola demais. E o goleiro? Poderia ser o Courtois, né? Poderia, não veio o Courtois, tem o Neto, brasileiro, tem o Cobel, mas eu não vou usar ele, e tem o Areola aqui, mano, vou pegar o francês. Então, time principal com 83 de classificação, 16 de entrosamento, nenhum icon por enquanto, será que o Donnier fez a leap e tirou os icons? Ih, lasqueira, agora foi bom. Agora no gol ali, mano, deu um jeito maravilhoso. Bremer, olha essa cartinha do Bremer, hein, olha essa cartinha do Bremer, 86, também veio o Ricardo Carvalho, caramba, que indecisão, hein, lateral esquerdo, mas a gente tá bem de lateral esquerdo. Veio o Gomes também, nossa, foi sensacional, só cara bom aqui, velho. Vamos botar o Bremer aqui, vai. Então, botei o Bremer de titular e tirei o Conaté. Conaté tava com quantos? Tava com três? Tava com dois também, então deixa o Bremer. A zaga brasileira. Thiago Silva, nossa senhora. Mano, a gente tá muito bem de zagueiro, deixa eu ver. Lateral direito, tem o Trippier, mas a gente tem o Ambi Saka. Eu não sei se eu troco o lateral direito, ou se eu pego o Rudger. A gente tá muito bem de zaga também. Deixa eu pegar o Rudger, vai. Deixa aqui. Então, eu nem sei o que eu faço, se eu testo um ou outro, mas enfim, deixa o Bremer por enquanto. A gente tá com a opção... Ih, rapaz, Paketovski. Dei um Nakata, mas vou pegar... Ô, Donnie, aí. Deve deixar numa situação complicada aqui, não sei escolher os caras não, pô. Vou pegar o Paketá. Deixa o Paketá aqui, a gente vai botar no lugar aquele meio campo central safado. Musiala, mais o meio campo ofensivo, essa tática não tem, né? Eu acho que agora eu vou pegar o Gueye. 82. O McTominay. Não sei quem é melhor aqui. Tô bem indeciso hoje, o draft dá indecisão. E não veio o Aipo, né? Uh, o Arian e temos o Anthony. Hum, mas vou pegar agora esse cara aqui, velho. Tá, tem que ser ele, porque, mano, ele é um dos caras mais rápidos do FIFA e ele é brabíssimo. Cadê o Zaycon? Donnie tirou o Zaycon. Ó, se eu quiser lateral direito aqui, dá pra fazer isso. E deixa eu botar agora o Rudger, só pra ver o que rola. Interessante. Interessante isso aqui, hein? Éder Militão, Lucas Vazquez, a zaga do Real. Mas eu acho que eu prefiro o Bremer ainda, não sei. Aqui esquece, péssimo. Aqui, mano, chega de zagueiro lateral, não aguento mais, cara. Tempo todo lateral e zagueiro, lateral e zagueiro. Ó, mais um zagueiro pro time. Philips, 81. Vou botar aqui no lugar desse cara aqui. Faltam dois jogadores. Nossa, mandou o Kaká. Mas mandou o Kaká, mandou o Ronaldo fenômeno pra gente, cara. Eu vou pegar o Kaká aqui, cara. Mandou um Ico e mandou o Kaká. Aí me quebra, né? Arnalto Ovid. Gente, o time ficou interessante. O time ficou bem interessante. Terei que fazer isso aqui, ó. Botar o Kaká aqui. E, cara, dá pra meter o Paquetá aqui também, ó. Não vai ganhar entrosamento, tudo aquilo que vocês estão ligados. Mas eu acho que eu vou fazer isso no início da partida. E vamos pegar o treinador. Nicola. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Deram um pontinho. Rapazela, faz o seguinte. Tá aí o resumo do draft, mas vamos montar mais um timezinho. Bora. Tentativa número 2. Opa, opa. Tem o Henry, mas essa táctica agora não tem pontas. Olha isso, mano. Que azar, né? Esse sané aqui tá interessante também. Vou trazer o Henry já. Primeiro Icon aqui. Eu quero o Ronaldo fenômeno, pô. Ai, mano. Sempre vem os caras aqui, ó. O Heroes. Eu quero o Ronaldo fenômeno. Vou pegar o Haaland. Tá, não vou nem pegar aqueles caras ali, não. Vamos de Haalandinho. Haalandinho apelão. Ó. Juntamos aqui os atacantes do City. Veio campo pela direita. Vai ser o Diaby. Vamos dar velocidade aqui pra essa ponta. Agora, volante, né? Precisamos de dois volantes. De novo apareceu aqui o Benacer. Tem um Wadens aqui que joga no... Lá no futebol inglês. Vai ser ele. Interessante até, né? Um volante aí com bastante velocidade. Mais um volantão. Nossa, aqui foi pra chorar. Aqui foi pra chorar mesmo. Vou pegar aqui o Core. Mas depois a gente tenta tirar esse cara daqui. A zaga no outro foi muito bom. Vamos ver se vai ser bom aqui também. Mas já não começou do mesmo pick, não. Antes a zaga tava muito apelona, cara. Tinha muita opção boa. Agora já deu uma melhoradinha. Vou pegar o Stones, acredito eu. A gente tem três jogadores do City. Tão montando o City. Só falta vir o Guardiola. Na lateral direita vai ser o... Cash. E na esquerda... Hernandes. Deixa o Hernandes aqui que ele é bom. E agora o goleiro. Ah, o Duda aqui é interessante. Alisson, Alisson. Deixa o homem trabalhar. O Lurris também seria bem interessante. Vou pegar o Alisson. Tá aqui. 21 de entrosamento. 84. A classificação melhor do que antes, né? E só quero o Ronaldo Fenômeno, mano. A corrida pra buscar o Ronaldo Fenômeno tá intensa. Tá difícil. Usando todos os meus esforços pra conseguir. E não tá rolando. Posso pegar o Florenzi e botar aqui. Aí, pelo menos, o Hernandes ganha também mais um pontinho de entrosamento. Ó, de novo o Éder Militão. Ele tá pra jogo hoje, hein? O Éder Militão hoje tá pra jogo. Deixa eu fazer isso aqui, mano. Deixa o Éder Militão aqui. Éder Militão. Hum, esquece. Também esquece. Mais um icon do Ani aí. Mais um iconzinho pra fazer a felicidade do povo brasileiro. Nossa Senhora. Veio só cara bom e veio o Ney. Tá, tem o Hernandes. Tem o Zaha. Problema é que pontas... Eu já tô bem de ponta, né? Eu já tô bem de ponta, cara. Vou trazer aqui... Nossa, não sei quem eu trago, né? Então eu tô precisando de atacante ainda lá, mas... Pegar o Ney. Deixa o Ney aqui. Deixa o Ney aqui. Mais um lateral direito, mas... Hum, não, né? E é um desperdício porque é icon. Deixa eu pegar o Papam. Vai entrar titular lá. Ele quebrou um pouco o entrosamento da galera, mas ele é o Papam. Então ele pode. Chega de ponta, Doni. Não tem ponta nessa tática. Você já tá avisado. Pior que não vai aparecer mais um icon aqui. Geralmente aparece dois. E já apareceram os dois. Então sem o Ronaldo Fenômeno. Eita tristeza. Ó, o Dempsey até é bom. Ah, esquece. Vou montar mais um time. Hoje eu tô afim de buscar ele de qualquer forma. 4-2-2-2. Melhorou o icon pelo menos. Temos o Zidane. Tá, e veio o Lewandowski ali também. Veio um monte de gente boa. Bora, tem dois atacantes na tática no time titular. Pegar o Vardy, mas já não apareceu o Ronaldo Fenômeno. Mais uma chance. Olha o homem aqui, mano. Vocês sabem quem é esse jogador? Xomuro Odovi. Nem eu. Eu vou escolher ele para ser bom. Joga na Roma. É do Uzbequitão. Se eu falei certo, né? Enfim. Uzbequitão, eu acho. Outro meio campo ofensivo. Opa, Ocoxa, Paquetá. Vamos pegar o Ocoxa. Então interessante, hein? Interessante Zidane. Nosso meio campo tá forte. Agora de volância aqui já começou mais ou menos, né? Volantezinho aqui, ó. Bem meia boca. Deixa eu pegar o maior overall e depois a gente tenta tirar esse homem daqui. De novo esse homem. Meu Deus do céu. Vem pra cá, vem. Tá em todas, hein? Tá em todas, maluco. Peguei o goleiro sem querer. E olha só que bando de Boston. Nada contra os caras. Os caras são bons, né? Tô falando cartinha do FIFA aí, né? Legal. Meslier. Zaga. Araújo é interessante. Screeningar é interessante também. Vai ser o Screeningar. Talvez a gente mesca um time Premier League com o campeonato italiano. Militão de novo. Tá em todas, mano. Militão pagou a IEI pra aparecer aqui. Tá em todas. Lateral direito. Ó, o Carvajal. Boa. E lateral esquerdo. Cadê o Hernandes? Pô, o Hernandes ia cair bem aqui. Mas já que não tem o Hernandes, vai o Nuno Mendes. Banco de reservas. Ainda tem a esperança de vir o Ronaldo nesse banco. Opa, Alisson de novo. Pô, o Alisson aqui é interessante. O Ederson também, cara. Pegar o Alisson. Sai fora, goleiro. Vaza. Opa, o Hernandes apareceu. Show de bola, mano. Aí, ó. Caramba, ficou bom essa linha defensiva. Mano, hoje é dia de zagueiro, tá? Só tá vindo o cara top lá atrás. Ó, mas... Nossa Senhora. Tô falando pra vocês. Reinildo de lateral esquerdo. Apareceu aqui esses caras que são bons também. Godfrey, Akanji. Deixa eu pegar aqui o Akanji, eu acho. Ou o Godfrey. Eu não vou usar nenhum dos dedos. Eu vou pegar o Akanji. Aqui foi péssimo. Aí é o problema, né? Os volantes tão ruins, né? Pelo menos um volante melhorzinho ali a gente precisa. Ó, já não veio mais volante, tá vendo? Tem que vir um volante melhor aí. Você tá ouvindo. Não, não. Volante. 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 Pra gente tirar o 77 dali. Mandou atacante. Nossa, mandou mais um Aikon. Mandou o Messi. E mandou o Havertz de atacante. Interessante. E também tem o Schick. Interessante, cara. Deixa eu pegar o Havertz, tá? Deixa eu pegar o Havertz. Deixa o Havertz... Deixa eu botar ele aqui de titular pra ver. Melhor o entrosamento se eu fizer isso. Talvez. É de se pensar. Vamos ver. Eu não peguei o Messi nem os outros ali porque não tem ponta na tática, rapaziada. Exatamente por isso. Dá pra encaixar os caras e jogar? Mas, né? Enfim. Ó o Gomes aqui, cara. Interessante esse meio campo ofensivo aqui, hein? Cara, eu só preciso de um volante, velho. Um volante, mano. Um volante. Eu vou desistir. Não tem jeito. Hoje é um dia péssimo. Ó, tá. Mas também é péssimo, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu botar o cara da Roma aqui de novo. Volta pra cá. Isso. Muriel de atacante. Interessante. O Aorian. Aorian aqui também não tem na ponta. Seria pra botar ele pra correr aí mesmo no lugar de alguém. Ou o Muriel, né? Muriel é interessante, mas a gente tá bem de atacante. Vamos pegar o Aorian aí se a gente precisar de uma velocidade. Cara, é impressionante como não veio um volante mais ou menos, né? A gente vai ter que jogar com esse cara aqui que tem um ritmo lento, mas às vezes o estilo de corrida dele é bom. Eu já joguei com o Zidane e ele é muito monstro, né? Eu acho que eu peguei o Zidane e o Pelé juntos. Os dois eram monstros demais. Mas vamos lá. Agora eu não vou montar outro time, não. Vamos pro jogo. O time tá interessante. Tá interessante. Ó, o Koldeir aqui nos deu dois pontinhos de entrosamento. Eu escolhi ele. Temos o resumo com o Havertz na frente. Destaques e Dani Alisson. 103. 85 de classificação. 28 de entrosamento. Agora vai rolar o jogo. Eu sou o Gustavo Villani. Ó o último adversário, mano. Que isso? Que volância absurda. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. A expectativa é a melhor possível. Bom, começou. Vambora. O comentário pré-jogo aqui do meu lado. Caio Ribeiro. Boa. Milani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol no campo. Ó o Havertz. Toca no Zizu. Boa, Zidane. Boa, Zidane. Ai, ninguém na área para dar um balaço ali para o gol. Ó o perigo. Levou. Mano, o Alisson parou. Beleza, né? Vamos ter que ir atrás da virada hoje aqui. Boa bola. Agora. Ai, não consigo finalizar. Boa jogada. Aí. Aí, boa. Aí, deu a boa. Aí, mano, tava concentradão, como não conseguia nem falar. Um a um, Havertz. Boa jogada. Vai, Zizu. Ai, era no Havertz. Tava na ponta da área ali, mano. Hum, lance perigoso. Sempre o mesmo cruzamento, né? Deve ser alguma jogada bugadinha que eu não tô ligado. Aí, toma drible do Zidane. Fez a retoma. Aqui, ó. Faz o gol. Ah, golaço. 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 Jogo pegado, mano. Os dois times marcando muito pesado. O nosso Xomu Yodovic marcou. Deu uma cavadinha bonita. Dois a um por enquanto. Vamos lá. Segundo tempo, rapaziada. Jogo muito marcado. No primeiro tempo. Olha o espaço que a gente tá dando. Tamo viajando aqui. Aí, marcou bem, hein? Bora, coxa. Escapou bem. Boa jogada. Vai, vai, vai. Desiste, não. Ah, perdeu. Sabia que ia tomar. E eu mudei pro jogador errado ali pra fazer o bloqueio. Tudo igual. Tô falando, o jogo tá pegado. Vai. Nossa, mano. Fiquei quietinho. Porque foi tenso. Tava quietinho, mano. Quietinho. Caramba, mano. Foi um controle de bola aqui com um analógico insano. Boa jogada. Bora. Faz o gol. Ai, cabeçou no meio, velho. Olha o sonho. Militão. Nossa, o Militão tá jogando muita bola. Mas perigoso. Boa. Boa jogada. Botou na frente. Escanteio. Botar os danos pra cabecear essa bola. Vamos ver se vai rolar. Quase rolou. Tá com cara que a gente vai tomar gol. Ó. Não. Nossa, sorte que ele bateu mal. Mas vocês viram o Carvajal andando? Vem se não dá raiva uma parada dessa. Olha o corte. Opa. Opa. Ainda fez o penaltizinho. Ainda fez o penaltizinho. A gente deu uma balançada nele. Bora lá, Zidane. Vê se a gente faz. Pronto. Acabou. 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 Já não dava mais. Já não dava mais. Mano, que jogo, velho. O cara marcava bem, velho. O cara marcava bem. Só que a gente tava marcando melhor que ele hoje. E aí a gente conseguiu vencer. Mano, se liga. Pra quem joga Ultimate Team, tá ligado que esse número aqui, ó. Cinco finalizações contra quatro. Dá pra saber que o jogo foi super disputado. Quase não teve chute a gol. Só pra você ter uma ideia. E das cinco eu acertei quatro. Isso que é bom demais, né? Nossa pontaria tava boa. E das quatro ele acertou duas. Fez dois gols. Enfim. Não conseguiu o Ronaldo. Tivemos um jogo pesado, mas deu tudo certo. Tamo junto e até o próximo vídeo.